Essas são as 5 melhores câmeras para iniciantes em 2023. Olá, eu sou o Ney do canal Mundo Composer, um canal voltado ao audiovisual, música, carreiras e negócios. Hoje vamos falar das 5 melhores câmeras para iniciantes, tanto em fotografia quanto vídeo. Você pode ver as melhores indicações de 2022, o ano que passou, neste vídeo que está aqui no link. Hoje vamos ver quais seriam as melhores opções para 2023. A primeira câmera que vamos te indicar, para iniciantes, é uma câmera que já estava na lista ano passado, é a Canon Rebel T8i. A Canon T8i tem um sensor de 24.1 megapixels, APS-C, portanto não é um sensor full frame. Essa câmera tem tecnologia Wi-Fi e um sistema de alto foco de 9 pontos. Você também pode utilizar o software EOS Utility Webcam para transformar sua câmera Canon compatível em uma webcam de alta qualidade. A linha de câmeras Canon Rebel tem sido uma das favoritas de fotógrafos e cinegrafistas iniciantes. As DSLR Canon são um excelente ponto de entrada para o mundo das câmeras. Se o seu orçamento estiver um pouco apertado, você pode pegar um modelo mais antigo, como o T3i, por um preço extremamente barato e ainda obter bastante uso dele. A Rebel T8i é tecnicamente uma câmera mais voltada para fotografia, mas os seus recursos de vídeo também são bastante fortes. A filmagem DSLR pode ser levada a um outro patamar se você souber o que está fazendo. É uma ótima câmera para você iniciar à medida que você aumenta os seus conhecimentos, tanto em fotografia quanto em vídeo. A segunda câmera indicada para iniciantes em 2023 é a Canon SL3. É uma câmera com tecnologia embutida de Wi-Fi e Bluetooth, tela sensível ao toque LCD de 3 polegadas. Ela consegue fazer vídeos em 4K e tem entrada para microfone externo. O seu sensor é um APS-C também, de 24.1 megapixels. Normalmente, tanto a Canon T8i quanto a Canon SL3, elas vêm com um kit de lentes IFS 18-55mm. A Canon SL3 é uma das primeiras DSLRs econômicas que podem gravar vídeos em 4K, mas ela não grava em 24 frames, ela grava em 30. Agora, se você precisa gravar esportes, você precisa mudar para 60 frames e está disponível apenas em Full HD, para você ter uma melhor gravação de vídeos para cenas em movimento. Um outro contra da Canon SL3 é que o autofoco não funciona em 4K, ele só funciona perfeitamente em Full HD. A próxima câmera indicada para iniciantes em 2023 para fotografia e vídeo é a Nikon D3500. Diferente das câmeras sem espelho, a principal vantagem dessa câmera é a vida útil da bateria, que proporciona uma média de 1.550 fotos entre as cargas da bateria, enquanto o seu sensor de 24 megapixels oferece alta qualidade de imagem. O corpo e o layout de controle são agradáveis e fáceis de manusear. A câmera possui o modo de guia para quem for utilizar pela primeira vez e o conduz por todos os recursos principais, facilitando a compreensão de suas configurações para quem está começando. A Nikon D3500, além de possuir uma excelente qualidade de imagem, ela também é fácil de usar. O lado ruim é que ela não possui controle de touch, nem Wi-Fi, apenas Bluetooth. O processador dessa câmera, unido ao seu sensor de 24 megapixels, oferece uma sensibilidade nativa de ISO que vai de 100 a 25600, então pode funcionar com uma variedade muito grande de condições de iluminação. A próxima câmera da nossa lista, para 2023, é a Nikon Z50. Ela é uma câmera um pouco mais complicada do que as faladas anteriormente, um pouco mais sofisticada, mas ainda assim uma câmera acessível para iniciantes. A Nikon Z50 tem algumas opções mais sofisticadas, então elas podem ser um pouco difíceis para quem está iniciando na fotografia ou no vídeo. Essa câmera tem um sensor de 20.9 megapixels, ela faz vídeo 4K em até 30 frames, ela tem um visor OLED de 2.3 milhões de pontos, isso é bem interessante nessa câmera. Ela também tem a tecnologia Wi-Fi habilitada e Bluetooth. A Nikon Z50 realmente é uma câmera com preço muito bom, e com uma tecnologia de nível de Nikon D7500, só que com preço bem melhor. Há muito o que gostar na Z50. A ergonomia e a interface do usuário geralmente são muito boas, tornando-a uma câmera envolvente e agradável para fotografar. A sua capacidade de vídeo também é muito interessante, com a opção de ter configurações de vídeo que correspondem ou divergem de suas configurações de fotos, dependendo de como você deseja gravar. Um porém que eu quero falar é que a Nikon não trabalha mais no Brasil, então isso pode ser um contra na hora de você pensar em adquirir essas câmeras da Nikon. A nossa próxima câmera para iniciantes em 2023 é a Sony ZV-1. Uma razão comum pela qual muitas pessoas primeiro desenvolvem um interesse em câmeras é se tornar um criador de conteúdo de sucesso para o YouTube e outras plataformas de mídia social. Se isso descreve você, então a Sony ZV-1 pode ser a câmera perfeita para você. A Sony ZV-1 foi aclamada por muitos como a melhor câmera absoluta para vlogging. É também uma das melhores câmeras para qualquer tipo de conteúdo do YouTube. A tela rotativa facilita a autogravação, e o tamanho pequeno e excelente foco automático tornam a ZV-1 fácil de usar para iniciantes. A Sony ZV-1 é uma câmera compacta de 20 megapixels voltada para vlogging. Ela tem um novo microfone direcional e é uma tela sensível ao toque totalmente articulada. A ZV-1 faz vídeos em 4K até 30 frames e se for em Full HD até 120 frames. Embora a Sony ZV-1 seja projetada especificamente para vloggers, ela também é bastante capaz como uma câmera fotográfica compacta convencional. Se você é um fotógrafo híbrido que está interessado em capturar vídeo e fotos, mas não quer ter duas câmeras, o ZV-1 tem muito a oferecer. O foco automático da ZV-1 é tão bom quanto esperaríamos de uma câmera moderna da Sony. É rápido, preciso e incrivelmente confiável quando se trata de detecção de rosto, olhos e rastreamento de assuntos. A tela sensível ao toque também facilita o uso, independentemente do que você está fotografando. A ZV-1 pode ter sido projetada para vloggers, para gravar vídeos para o YouTube, mas ela também é uma câmera excelente e compacta para famílias, viajantes e criativos de todos os tipos. Se você quer ver mais algumas sugestões de câmeras, veja este vídeo que está aqui no card, onde você vai ter mais opções de câmeras para iniciantes, voltadas para fotografia e vídeo. Se você tem mais algumas sugestões, escreva aqui embaixo nos comentários. Aproveite e te inscreve no canal Mundo Composer para acompanhar vídeos toda semana sobre audiovisual, música, carreiras e negócios. Até! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto